Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal NINES.KAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Dê o like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos para nos ajudar no engajamento do canal É rapaziada, ajuda bastante Hoje temos uma bela miniatura da escala 1x43 É meus queridos, uma bela miniatura DOJ Ó quem gosta de DOJ aí, o DOJinho, o famoso DOJinho Tá muito legal essa miniatura, bem detalhada Acompanha aí o vídeo E antes disso, você novo no canal, se inscreva Dá uma olhadinha nas playlists aí, nos nossos vídeos Que tem muita coisa bacana aí galera, não só de miniatura, mas de carro também Afinal, nosso canal MINIS.KAR, o que significa MINIS.KAR? Miniaturas e carros Então temos os projetos do Astrão aí que finalizou Tá muito legal esse vídeo Temos a Toro Temos projetos de outros carros aí no canal Tem bastante coisa legal aí galera Dá uma olhadinha Temos a X-Port Que já foi minha Tem bastante coisa bacana aí galera Dá uma olhadinha aí Tem até passagem de Ferrari em gramado É, Porsche Tem bastante coisa galera Olha aí que vai a pena, tá bom? Fica aqui com esse belo vídeo E até mais Fui! Fiquem com o vídeo Fui! Fui! Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí meus queridos, trouxemos esse Dodge, muito legal né, este modelo é baseado em 1975, olha só, é o Dodge 1800 SE, eu não sei se ele é uma versão esportiva, e será que era assim galera, com a roda amarela? Eu não sei né, não é da minha época, mas pode ser as vezes né, comemoração esportiva e vinha assim, essa roda amarelona, é, eu preferia uma roda mais né, convencional, ou uma preta, ou né, a prateada mesmo né, bom, cada um tem o seu gosto né, gosto não se discute, Bora lá, ver esta bela miniatura em detalhes com vocês, aí meus queridos, um dojão, esse caramba eu cortei três, olha lá, As rodas são de borrachas tá, giram livremente, Esse aqui tá meio molinho, ó, depois eu tenho que pôr uma colinha nisso aqui, né, tá meio molinho, vai acabar perdendo esse limpador de para-brisa, Vamos ver a frente galera, como que é, As rodas, Deve ser uma versão esportiva né, os detalhes da maçaneta, olha que legal, Olha o tanque de combustível onde era, Ah, ó, lembra um pouco do Opala, o Opala era atrás da placa né, O tanque de combustível do Opala, abaixava a placa e abastecia ali, Bem legal essas curiosidades dos carros né galera, hoje em dia não tem mais nada assim, Cada um tinha o seu, sua identidade né, Olha que bonito essas lanternas né, Olha lá escrito, doj, Teto, Esses faróis, Olha, Embaixo, embaixo deveria ser o que, Farol de seta né, Farol de seta, deveria ser seta, Uns farolzinhos duplos, Né, Igual dos Passatis, Brasília, É rapaziada, Variante né, Os farolzinhos de época, Muito bacana, Bonita né galera, Era uma bela miniatura, Por dentro, Acho que não vai dar pra ver nada não, Olha lá, Tem o, Retrovisor ali né, Só vinha um retrovisor na época ó, Aí o outro deste lado, Cromadão, Volante, Vamos colocar um led aqui, Três raios ó, Não tinha encurso de cabeça na época ó, Tá escrito alguma coisa aqui na frente, Eu não sei o que que é não, Será que é DOGE, Eu não consigo identificar o que é não, Né, É não, Mas dá pra identificar o que é não galera, Mas é uma bela miniatura né, Muito, Bonita, Ó, É isso aí rapaziada, Ixi ó, Tá quase caindo isso aqui, Vai ter que, Colocar um pouquinho de cola, Soltando, Esta miniatura não é minha tá galera, Ela é da loja, Puro Hobby, Não sei quanto tá saindo o valor dela, Mas essas miniaturas de lá, Ficam entre 50 a 70 reais né, 80 reais por aí, Acho que é isso, Então se você quiser, Está adquirindo, Dá uma olhadinha aqui ó, Abaixo na descrição do vídeo, Que vai ter todos os dados da loja tá rapaziada, Vai ter o WhatsApp, Instagram, Então, Gostou desse dojão, Quero adquiri-lo, Basta entrar em contato com a loja tá, É isso aí galera, Obrigado por tudo, E até o próximo vídeo, Tchau tchau, Fui!